No Tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, uma grande informação de hoje, uma grande informação neste domingo, é isso, o presidente, na verdade o dono do Inter Miami, falou sobre Soares e a informação é um pouco positiva para nós torcedores gremistas, mas antes eu quero lembrar para vocês aí da Golden Brasil, o que é a Golden Brasil no Tag? Cara, eu sei que tem muita gente que às vezes tem um dinheirinho para investir e não sabe aonde investir, coloca na poupança, a poupança não rende nada, a gente sabe disso, também tem gente que vai tentar colocar na bolsa de valores e não estuda a bolsa de valores, não faz ideia do que está acontecendo e até mesmo quem estuda a bolsa de valores às vezes se dá mal, porque lá é muito dinâmico, muda muito, sobe, desce, é uma coisa incrível e às vezes a pessoa acaba perdendo muito dinheiro. Na Golden Brasil, não tem erro, tá? Lá eles trabalham com mineração aí de ouro, diamantes, pedras preciosas e lá é certo que tu vai investir e tu vai ter o teu retorno, dependendo a quantidade, o quanto tu for investir, vai ser o teu retorno financeiro. E tu entrando em contato com eles pelo WhatsApp, que está o link aqui na descrição, tá o WhatsApp na tela, tá no comentário fixado, é só tu entrar em contato com eles e falar que vieram pelo NoTag, eles vão te dar aí o melhor atendimento possível, vão te esclarecer as dúvidas e, inclusive, tu vai concorrer a prêmios, tá? É só quem foi indicado pelo NoTag, tem que falar lá, fui indicado pelo NoTag e me falou que, além de eu investir e ganhar todos os meses, lucrando, eu também vou ganhar prêmios, como camisas do Grêmio, iPhone e muitos outros prêmios. Então, entra em contato com eles, Golden Token Brasil, tem o site deles aqui na descrição, nos comentários, mas tem o link e também o número do WhatsApp pra tu entrar em contato e falar com eles, beleza? Vai lá na Golden Brasil que tu não vai te arrepender. Ulizadinha, vamos lá então, vamos falar sobre essa grande notícia do domingo de hoje. O que que é, ô NoTag? Eu tô ansioso. O dono, né, do Inter Miami, ele admitiu conversas com o Soares, tá? Que tem interesse no Soares. E como isso pode ser positivo? Porque ele falou, assim, que o Soares tem uma cláusula, né? Ele tem um vínculo, na verdade, com o Grêmio. E esse vínculo aí, onde tem uma grande cláusula, que a gente sabe qual é, que é da multa recisória de 70 milhões de euros, fica inviável, né, do clube contratar o Soares. E as palavras que ele deu pra entrevista do jornal El País, da Espanha, falou sobre especificamente a intenção de contratar os amigos do Messi, Soares, o principal deles. E ele falou o seguinte, ele está sob contrato, tem uma cláusula e não sei se sairá. Com o Di Maria também temos conversado, mas parece que está a ponto de assinar com uma outra equipe. Todos os anúncios serão antes do dia 15 de julho. Ou seja, até o dia 15 de julho ainda, né, até o dia 15 de julho ainda pode haver alguma possibilidade. A mídia vai começar a falar muito do Inter Miami querendo o Soares. Beleza, existe, existe uma pequenininha, né, possibilidade disso acontecer. Mas o que se tem, até pelo próprio dono do Inter Miami, que falou, é que isso é praticamente impossível. Ele não vai sair. Até porque o Soares tem um contrato até o final de 2024 e tem uma multa recisória de 70 milhões de euros. Cara, 70 milhões de euros. É aproximadamente 365 milhões de reais. É muito dinheiro. E além disso, né, a direção do Grêmio argumenta que até agora não recebeu nenhum contato, de fato, do time do Inter Miami. Até porque eles sabem da cláusula, sabem como é que funciona. Podem ter conversado ali com o Soares e, cara, não tem como. Esse negócio não tem como acontecer. Então, essa transferência do Soares para o Inter Miami é inviável. Inviável. Então, de acordo com o próprio dono do Inter Miami, eles contam aí com dois ou três reforços, né. Além do Messi, que já foi contratado. E pretendem aí ter amigos do Messi. De Maria, que provavelmente já está assinando com outro clube, ele já meio que descartou. Daí tinha o Soares, que deve cumprir seu contrato aqui com o Grêmio. Se não tiver qualquer problema de lesão, né. E Busquets também está na mira. O Jordi Alba é outro deles, né. Então, cara, simplesmente essa notícia é muito tranquila para nós. Nos tranquiliza. É uma notícia que tranquiliza nós como torcedores do Grêmio e fãs de Luizito Soares. E o dono do Inter Miami, o Jorge Mas, ele concluiu também falando o seguinte. Para nós é essencial rodear Messi de jogadores do seu nível. Temos falado com Busquets há mais ou menos um ano. No vestiário vai ser muito importante. Mas ainda, mais ainda para os meninos da base. Então, não tem essa, cara. O cara pode contratar Busquets, Jordi Alba, seja quem for. Mas o Soares é praticamente impossível de sair do Grêmio. Praticamente impossível. Beleza? Então é isso, gurizada. Essa grande informação, essa grande notícia do dia de hoje é sobre Soares, que não deve sair do Grêmio para ir para o Inter Miami. Soares deve ficar no tricolor e se curar da sua lesão. Ou pelo menos tratar ela aqui no Imortal. Ele pode ir lá na Espanha, fazer uma consulta. Não sei se vai precisar fazer qualquer cirurgia ou algo do tipo. Mas vai ser como jogador do Grêmio. Beleza? Tamo junto. Vai lá, mano. Na Golden Brasil. Entra em contato com eles pelo WhatsApp. Fala que vieram pelo Noteg. Tu pode concorrer a prêmios. Vai lá, irmão. Tamo junto. Abraço. Falou. E fui!